Copa do Mundo tá começando, depois de um milhão de anos, finalmente vai começar, e olha que jogadores incríveis. Bom, temos um desafio hoje, que é basicamente pegar todas as cartas possíveis, especiais da Copa do Mundo, seja Heroes ou seja aquela cartinha tradicional, tá? Essa tática eu não uso muito, então espero que não me atrapalhe muito, mas começamos bem, tá? Com o Mbappé e o Donovan, mas por enquanto só uma cartinha na Copa. Quem tá na ansiedade pra Copa, falta só um dia, mano, faltam algumas horas na verdade. Talvez você esteja assistindo agora e já passou até a abertura, mano. Só vamos, família. Parece que demorou muito, né? Desde a última Copa até agora, o Brasil melhorou muito. Então, assim, o Hexa, eu acho que tá mais perto, tá mais perto, né? Muita coisa pode acontecer, mas acho que a gente tem condições reais de ganhar dessa vez. E olha só, mano, só uma cartinha na Copa, hein, Doniê? Vamos soltar aqui mais cartinhas na Copa. Apareceu outra agora, apareceu dois. Temos o Zacária e temos o Masquerana, vou pegar o Masquerana. Tinha até um Icon ali, né? Mano, o que eu pensei que ia acontecer? Perto da Copa, ia botar muita cartinha da Copa pra gente jogar no draft. Aqui ia voar. Tipo, tem muita. Mas não foi o que aconteceu, né? O que é triste, velho. Eu acho que aí, mano, deveria ter botado muita carta, tá ligado? Porque, mano, é um momento histórico pro futebol. Copa do Mundo é cada quatro anos. E todo mundo tá no clima. Todo mundo quer viver alguma coisa da Copa. Então, enche de cartinha da Copa, por favor. Vou até pegar esse aqui, mano. Ó, o Viedo. Temos três por enquanto. Temos três por enquanto. Mas o bagulho era ter só cartinha na Copa pra gente se divertir aqui. Não foi o caso. Então, a gente tenta fazer o melhor possível, tá? É isso. Três cartas e contando. Vamos lá. Vamos pra cima. Temos aqui o banco de reserva. Vai ser o Martínez. É, Martínez, né? Da Argentina. Opa, tem um jogador interessante. Tudo bem que eu tenho lá na direita um jogador bom já. Mas vai ser... É, vou pegar o Dalot. Mais lateral? Então, toma o Davis, né? Então, bem de lateral pra caramba. Precisa de um zagueiro melhor, na verdade. E mais cartinha da Copa. Olha o Miller. Quem assistiu aquele vídeo da Alemanha aqui, mano, sabe que o Miller voou. Vou pegar o Phillips. Fazer uma doideira aqui, que esse cara aqui não tá com nada, tá? Então, a gente vai botar o Phillips aqui. Opa, na cartinha é bem-vindo, hein? Vou tirar agora o Quiet aqui, mano. É Quiet o nome do cara? Acho que é, né? Foi pro banco. Na carta é melhor que ele. Ok, temos o Depay, o Depay. Depay, Depay. Tá, nenhuma... Ah, não é possível, né? Nenhuma cartinha mais da Copa vai aparecer. Reta final, hein? Momento, família. Momento de a gente se unir agora, ó. Esperar as benditas. Nada. Só mais uma, gente. Só mais uma, hein? Custa. Abre essa mão, mano. Nada. Agora vem, agora vem. Vai. Manda um cara bravo. Brasileiro. Tá. Mandou dois caras bravos, mas não mandou brasileiro. Eusébio vem pro time. Agora quem perde a vaga, acho que é o Nakata. Vou fazer o seguinte. Nakata vai pro meio campo aqui, ó. Central. Vai ficar uma delícia esse time, né? Todo remendado. Mas assim a gente vai. Agora vai. Nada. Não vem, não vem. Vamos ficar só com esses jogadores mesmo? Ah, velho. Eu queria pegar bastante, mas não tem jeito. Eu já montei outros drafts aqui jogando em off e não veio. Fiquei testando. E aí tá a mão fechada demais, mano. Tá a mão fechada demais. A gente conseguiu, então, três jogadores da Copa, tá? Esse lateral esquerdo, o Mascherano e o Dempsey dos Estados Unidos. Meu cursor não vai pra lá nem ferrando. Agora foi. E é isso. Ó, nenhum treinador me ajudou alguma coisa. Então eu vou pegar português aqui mesmo, Sérgio. E aí o resumão, rapaziada. Mascherano, Loris e o Mbappé, tartaruga ninja. Vamos ver o que vai rolar. Quem tá no clima de Copa também, segue lá no canal de futebol meu, o Futmeme, tá? Vamos ter alguns vídeos especiais da Copa do Mundo. Aproveita. E é isso, família. Vamos pra cima. Bora lá, bora lá. Ultimamente, o modo online do FIFA tem jogado muito mal, cara. Tipo, eu tô jogando, gravando todo dia, mas eu não consigo mais defender. Por incrível que pareça, eu perdi. Eu sempre fui ruim na defesa, mas parece que eu peorei 80%, mano. Sem zoeira. Parece que eu vou ter estaca zero. Cada jogo que passa, parece que eu jogo pior. Não consigo melhorar. Eu não sei se vocês sentem isso também. Cada jogo que vocês jogam, vocês jogam pior, mano. Vocês sentem que jogam pior. É bizarro. Fez a finta. Oxi. Gol. Fizemos o primeiro aqui com 3 minutos, tá? Reclamei bastante, mas a gente deu certo. E o Zébio fez. Uma jogada meio de sorte lá na ponta. E o Zébio chegou nervoso. Boa bola. Faz o gol, Mbappé. Oxi. 5 minutos, 2 a 0. Que isso. Alguma coisa está errada. Agora que eu notei que eles estão jogando com dois jogadores. Tem que ficar ligado. Olha o ataque, pode vir bem. Ó, louco. Calmas pra ele. Se antecipe, guarda o passe. Mbappé agora brincou, né, mano? O que é isso aqui? É o Dempsey. Ah, pegou. É o Mbappé de fora da área. Oxi. Na trave se faz. Boa. E o Zébio. Passe errado. Boa, E o Zébio. O que eu fiz, mano? Nem eu entendi. Nem eu entendi. Boa jogada. Vai, Walker. Ai. Se atrapalhou. Boa. Perou. Passe horrível, mano. Aí, agora. E agora pra parar o Lukaku. Ainda bem que ele soltou o pé dali, mano. Tá valendo isso aí. Golaço, pô. Quem foi? Masquerano. Rapaz. Eu pensei que tava impedido. Deu um voleio ali só pra tirar do Donnarumma. 3x0, mano. Boa bola. O Walker deu uma dançadinha. Tocou atrás. Ai. Quase vou contra. Vai o Viedo. Vai o Viedo. Nossa senhora. Olha o presente que a gente deu pra ele. Ele perdeu. Vai passar aqui, ó. Masquerano de novo. Ó o Masquerano. Tá afim de jogo. Piscanteio pra eles. Vamos lá. Pegar o contra-ataque agora seria lindo, né? Ai. Quase tomei, mano. Ah, não. Eles per... Mano, mano. Eles perderam o gol. Mas, cara, eu mandei fazer isso aqui, ó. Lançar. Ele conseguiu errar sozinho o bonequinho. O jogadorzinho ali. Mano, aí não dá, né? Aí não dá. Você faz o movimento e o jogador não responde, pô. Escanteio. Bora, bora, bora. Mais um golzinho. Só pra fechar. Ah. Dembélé corre muito, né? Tem que vir alguém lá de frente pra parar o homem. Nossa Senhora. Deu certo isso aí? Deu certo. Aí deu certo pra nada, né? Vamos lá. Quero fazer mais um golzinho, mano. Ó o Mbappé, ó. Ai, pegou. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. É isso. Só pra ficar bonitinho. 4x0, pô. O Mbappé fez tudo ali, hein? 4. Boa, mano. Boa demais. Boa jogada do Dempsey, mano. Jogadaça. Nossa. Eu só fiquei esperando. Quando ele deu o carrinho, eu juro. Eu fiquei esperando o pênalti acontecer, mano. Vou dar moral pro Tartaruga Ninja, tá? Bora lá, Tartaruga Ninja. Final de jogo. Deu tudo certo hoje. Deu tudo certo hoje. 4x0. Nem tomei gol, mano. Parece até mentira, né? E é isso, rapaziada. Que vem a Copa do Mundo, beleza? Deixa o likezão. E até o próximo vídeo. 2x10. communicz. Obrigado.